Música Estamos começando mais esse vídeo num clima um pouco mais ameno Como foi o seu show, cara? Ah, foi bem, cara Eu não sou muito animado, você deu pra perceber, né? Não, sim, a gente preparou um cenário justamente pra te receber Porque falaram, ó, o cara tá, né, na pegada mais a dele, introspectivo Sim, sim, eu sou uma pessoa um pouco deprimida na vida O que aconteceu na sua vida pra você ficar assim triste? Conta um desabafo aqui na nossa terapia colidiva Eu nasci, basicamente, né, porque eu acho que é isso O problema da vida é a vida, né? Prova disso que a gente já nasce chorando, né? Você quer brincar de um jogo? Qual jogo? Casa, mata ou fode É assim, eu vou te dar três celebridades Você tem que falar quem você casaria, quem você mataria E quem você faria amorzinho gostoso Vai George Clooney, Away, Enéas Eu caso com o Away porque ele é maravilhoso, velho Acho que ia dar certo o relacionamento desse, cara Caralho Você precisa de uma faca no seu show, igual ao Away, cara Eu acho que eu fodo com o Enéas Que é uma coisa mais ali, né? Gritada e eu mato o George Clooney Gosta mais cabelo É, lógico, mais cabelo, uns pentelho aqui na barba E o George Clooney não precisa, a gente mata ele Agora é minha vez, só vou fazer um conselho Sheila Carvalho, Van Damme e André Surak Você acha que eu ganharia do valor com o Van Damme? Vamos ser honestos, né? A gente tem que ser honestos nessa vida Mas foder com ele também não deve ser um negócio legal, né? Também deve doer um pouquinho Eu acho que eu casaria com o Van Damme Porque quando você casa você não precisa fazer sexo, né? Acaba o sexo, não tem mais André Surak, eu pegaria ela Eu acho que eu mataria, sobrou a Xé, desculpa, Xé, sobrou você, cara Cara, jura que você coloca a André Surak na sua frente A Xé, lá Carvalho, você prefere a André Surak? Eu prefiro, cara Eu acho que ela tem um gosto musical mais interessante Eu não gosto muito de Xé Você faz terapia, você faz alguma coisa assim Como você sobrevive? Eu não faço terapia Eu não sei, cara, terapia o negócio Eu não entendo o que a pessoa paga pra ser ouvida Eu faço stand-up, cara Você recebe pra ser ouvida, hein? Pra ser ouvida, já tá ótimo já Pra que eu vou pagar pros outros mil vezes? Já saiu alguém no seu show, assim, mal? Não sei, cara Geralmente o pessoal não vem falar comigo Eu acho que eu sei o porquê agora Agora você tá colocando aí Tô fazendo uma auto-reflexão aqui O pessoal já ficou bravo, já Teve uma vez que a senhora ficou brava, assim Falou, Daniel, deixa eu te falar um negócio Você não deve falar o nome de Deus em vão E eu fiquei um pouco ofendido Porque não foi em vão Foi pra contar uma piada, né? Tipo, tinha um objetivo bem claro Sim, lógico, sim Pra ninguém falar o nome de Deus em vão O cara fica falando Deus, 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 Deus Olha lá Fala o nome de Deus em vão Isso é feio Qual foi a piada? É muito doido Como os dinossauros não foram citados na Bíblia Eu acho isso muito maluco Porque a Bíblia conta a história da humanidade, né? Poxa vida Os dinossauros são a parte importante dessa história, né? O começo de tudo, né? É, então Segundo a Bíblia, Deus matou os dinossauros, né? Escondeu as provas, enterrou elas E mentiu sobre o que aconteceu Deus é tipo um goleiro Bruno A ideia era a gente tentar não ser processado Nesse vídeo do YouTube Então, por isso, a gente vai encerrando por aqui Se você quer ver piadas mais pesadas Mais polêmicas Veja o próximo vídeo com o Daniel Ducan E aí